O deputado vai contra a resolução que alvita poderes do TSE. O deputado Paulo Ganimé, Novo Rio de Janeiro, apresentou nesta sexta-feira, 21 de outubro de 2022, um projeto de decreto legislativo para derrubar a resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que aumenta os poderes da Corte Eleitoral para remover conteúdos de redes sociais. Eis a íntegra do projeto 174 KB. O poder regulamentar e normativo da Justiça Eleitoral não é absoluto, devendo respeitar limites formais e materiais de modo que os reguladores eleitorais sejam expedidos segundo a lei ou para suprir alguma lacuna. No presente caso, o TSE contraria flagrante dispositivos constitucionais e legais, argumentou o deputado. O texto ainda precisa ser analisado pelo Congresso para ter feito e suspender os efeitos da resolução do TSE. Até o início da noite desta sexta, não havia nenhuma sessão marcada em plenário. Além do deputado, a PGR, Procuradoria-Geral da República, adicionou o STF, Supremo Tribunal Federal, nesta sexta-feira, em 21 de outubro, contra trechos da mesma resolução. O texto é assinado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e afirma que a medida do TSE é incondicional e invade a competência do Legislativo. Eis a íntegra da ação de 377 KB. Aras questiona trechos que dão ao TSE o poder de terminar de ofício, ou seja, sem provocação, publicações de redes sociais, a possibilidade do Tribunal remover temporariamente perfis e páginas das plataformas. O Procurador-Geral da República também contém dispositivos que fixam multas de R$ 100 mil a R$ 150 mil por hora do descumprimento de decisões da Corte Eleitoral. Entenda, na quinta-feira, 20 de outubro, o TSE aprovou por unanimidade uma resolução aumentando seus próprios poderes na reta final das eleições deste ano. Com a medida, a Corte pode determinar de ofício a remoção de conteúdos das redes sociais, ou seja, pode ordenar suspensão de conteúdo mesmo que ninguém tenha solicitado. A resolução também permite ao Tribunal acionar diretamente as plataformas digitais para excluir impostos que já tenham sido algo de deliberação ao colégio. Geada dos ministros. Há a previsão de multa de R$ 100 mil por cada hora de descumprimento de ordens do TSE. Além disso, o presidente da Corte, Alexandre Moraes, pode suspender temporariamente o funcionamento de redes sociais se houver descumprimento reiterado de determinações. Leia os principais pontos da resolução. TSE pode determinar diretamente as plataformas que excluam, em até duas horas, postes sabidamente inverídicos ou gravemente desconstitualizados sobre a integridade do processo eleitoral. TSE pode determinar que as plataformas excluam postes que repliquem conteúdos que já foram definidos como desinformação em julgamento colegiado da Corte. TSE pode suspender temporariamente perfis que produzam desinformação de forma sistemática. Proíbe a vinculação de propaganda eleitoral paga na internet nas 48 horas e nas 24 horas depois do pleito. A possibilidade do presidente do TSE determinar a suspensão temporária do funcionamento de redes sociais se houver descumprimento reiterado de determinações da resolução. O TSE tem poder de polícia. O TSE pode restringir atos considerados contrários ao interesse público ou nocivo ao Estado. Trata-se de uma intervenção para alimentar o exercício de direitos individuais em prol do direito da sociedade. Não pode ser exercido de forma ilimitada. As autoridades devem se pautar por princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando as ações para não interferir abusivamente no direito dos cidadãos. Especialistas consultados pelo Poder 360 divergiram sobre a constitucionalidade da resolução. Saiba mais nesta reportagem.